E não era de notícias assim que eu andava à procura? Assim como? Assim depravadas, porcas e badalhocas, marinárias. Mas tu és do Júnior, não és dos periquitos, pá! Posição, olha! Este é que te ensinava as posições rodas. Estás a perceber? Sem vez, vá! Tu darás falta se muitos contra o teu próximo! Sem vez, vá! Tchau!